A Igreja Católica celebra no mês de junho o dia de Santo Antônio, um dos maiores e populares do Brasil, conhecido como Santo Casamenteiro e dos Humildes. Nasceu em Lisboa, em Portugal, em 1195. Ainda em vida, realizou diversos milagres e foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Olha, foi um jovem que muito cedo sentiu-se chamado por Deus. Tinha um amor muito grande a Deus e muito cedo ele resolveu ir se dedicando e aproveitando as oportunidades que iam surgindo para que ele atendesse melhor ao que Deus esperava dele. Ele se colocou a serviço de Deus nas diversas circunstâncias que ele se encontrava. Depois ele foi entrando nas comunidades religiosas, até que depois ele se tornou franciscano e como franciscano ele abraçou a causa dos franciscanos, que ia ajudar os mais pobres e assim ele fez com muita propriedade, cumpriu com muita propriedade a missão dele de ajudar os mais pobres e de provocar naqueles que tinham mais o senso de partilha para que aqueles que tinham menos tivessem a oportunidade de ter uma condição melhor. Na tradição, Santo Antônio é conhecido como Santo Casamenteiro, que segundo a crença dá uma forcinha na união de pessoas a partir de simpatias e de uma devoção muito presente. Na verdade, é aquela questão, uma devoção popular que o povo tem para com ele, dizendo que ele socorreu a alguma pessoa que estava nessas circunstâncias, desejosa de se casar, ele socorreu, ele ajudou nesse sentido e ele acabou tendo essa fama e essa fama vem até hoje e o pessoal se apega bastante a ela. O santo franciscano também é conhecido como santo dos humildes, pois ele se comovia tanto com a pobreza, que certa vez distribuiu aos pobres todo o pão do convento em que vivia. Na verdade, os pães vão muito mais além do pão em si mesmo. Ele significa aquela preocupação que Santo Antônio tinha com a partilha. Então, como ele viu o ser humano como no seu todo, para ele o ser humano é composto de espírito e corpo, então ele se preocupava com a Eucaristia, que as pessoas buscavam, que é a missa, ele celebrava com muito prazer e também com o pão que ele procurava partilhar com aqueles que não tinham e despertar no coração daqueles que tinham o desejo de partilhar o que tinham com aqueles que estavam necessitados. Então, o pão é muito mais do que o pão em si mesmo. E tem uma devoção também do pão de Santo Antônio, que de certa maneira lembra a fartura que nós buscamos. Então, pegar um pãozinho de Santo Antônio, o pessoal tem esse costume, um hábito, colocar ali na vasilha onde tem o mantimento, a tradição diz que nunca vai faltar o alimento para as pessoas. E foi daí que surgiu os famosos pãezinhos de Santo Antônio, que são distribuídos todo dia 13 de junho para os fiéis. Sim, o pessoal traz, leva, enfim, faz uma troca, até bonito, né? O pessoal traz o pão que ele adquiriu e leva aquele que já se encontra aqui. Sente-se bem fazendo isso, além da oração que faz aqui no espaço dedicado a Santo Antônio. E para a Igreja Católica, o seu legado vai muito além do que santo casamenteiro. Ele, para nós católicos, ele é tido como doutor da Igreja, que é esse amigo doutor da Igreja, alguém que foi longe no sentido de servir a Igreja, e também, até porque ele, com sua pregação, ele conseguiu converter muitas pessoas para a Igreja, para Jesus. E ele tinha o dom da oratória, o dom da pregação. Isso fez com que ele se tornasse muito, digamos assim, reconhecido, inclusive diz que num lugar onde precisava, onde estava alguém designado para fazer uma pregação, essa pessoa não veio, ele substituiu, e a partir dali ele se tornou conhecido como o grande pregador do Evangelho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.